Nesses últimos dias eu só tenho falado de pânico e ouvido sobre pânico. E o que eu tenho lido de comentários sobre pânico é assim, uma coisa que eu nunca li tanto na vida, pra vocês terem ideia. Porque é muito comentário vindo do YouTube, do TikTok, do Instagram, na DM do Instagram, no Twitter. Gente, eu tô muito feliz em ler sobre pânico quase que 24 horas por dia. E o que eu fiz? Eu pensei em gravar esse vídeo de última hora, eu não ia gravar esse vídeo até então. Mas eu fui reunindo muito o que as pessoas estavam comentando em cada uma das redes sociais. E o vídeo que mais me pediu em todas elas é quem matou quem em pânico 6 e a contagem de corpos. Então eu vou unificar esses dois temas nesse único vídeo e trazer aí um vídeo sobre quem matou quem. E também colocando a contagem de corpos aí do sexto filme. Então vamos conversar um pouquinho mais sobre pânico 6. E não se preocupem que até dia 15 tem vídeo sobre pânico aqui no canal. E se vocês continuarem engajando os vídeos, vai ter mais vídeo ainda, porque olha, já tenho três roteiros prontos. Um sobre os melhores ghost faces da franquia, outro sobre as melhores cenas de abertura. E o que mais vocês querem? Qual outro tópico de vídeo vocês querem? Coloca nos comentários, porque eu li todos os comentários. Mesmo que eu não responda todos, eu ainda consigo ler. Só não consigo responder tudo porque são muitas redes sociais. Mas ó, sempre tô atento nos comentários, então sempre deixa um aí embaixo que eu vou estar lendo. Então tá, pra esse vídeo de contagem de corpos e também quem matou quem, eu fiz uma listinha aqui no meu celular pra gente ir meio que ticando cada uma das sequências que aconteceram no filme que levaram a uma morte ou a um ataque. E no final de tudo a gente vai contar quanto deu tudo, qual é a soma de tudo. Vai ser quase que uma aulinha de matemática do universo de pânico. Vamos começar pela cena de abertura onde a Laura é morta. Essa cena é um pouquinho fora do habitual porque o ghost face que ataca a Laura nessa cena não é o mesmo ghost face que a gente vê no resto do filme. Então esse primeiro ghost face, no caso, acaba sendo o Jason. Então o Jason matou a Laura, ele tira a máscara na nossa frente, a gente sabe que foi realmente ele, e ele vai pra casa dele. E o ghost face desse filme acaba ligando pra ele, fazendo um joguinho psicológico. E descobrimos que o Jason e o namorado dele, que era o Greg, queriam matar Sam e a Tara pra terminar o filme do Richie. Mas esse ghost face desse texto do filme, que a gente sabe é ali a família do Richie, no caso, não queriam que eles fizessem isso, né? Matasse assim a Tara, porque, bah, queremos vingança, muá, ha, 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 ha. E acabou que esse ghost face central desse sexto filme, no caso, o Detetive Bane, e até porque a gente sabe que a Queen tava no apartamento dela, quando essa morte aconteceu, porque a gente vê quando a Sam chega e a Queen tá lá dentro. E também o Ethan tava na festa de Halloween, junto com o Chad, com a Mindy, com a Tara, com a Annika. Então a gente sabe que esses ghost faces não mataram o Jason e o Greg, e o Greg foi meio que morto fora das câmeras, então a gente não viu a morte dele, a gente só viu o corpo dele todo picotado dentro da geladeira, e temos a cabeça decapitada nessa cena, que é muito boa, aliás. Mas essas duas mortes acabaram sendo feitas pelo Detetive Bane. Passamos então pro ataque da bodega, onde a Sam e a Tara são atacadas na rua, elas correm dentro da bodega, e acaba que um cliente é morto rapidamente pelo ghost face, e o dono da loja que pega uma escopeta pra tentar acertar o ghost face, acaba sendo morto por essa mesma escopeta. E o ghost face, por saber manusear tão bem a escopeta, eu imagino que tenha sido o Detetive Bane que atacou, e também pela altura dele nessa cena. Então tudo me faz pensar que foi o Bane. Depois disso, a gente tem a cena da Mindy sendo atacada no trem, e essa cena da Mindy sendo atacada foi a Queen, ela fala no final, então a gente já tem a confirmação de que foi ela. E também acaba que a cena da Gale sendo atacada no prédio foi a Queen também, porque ela mesma também fala, então assim, ficam confirmadas essas duas, né, oficialmente, pelo próprio filme, as outras nem tanto. Porém, a incapacidade da Queen de matar pessoas é muito grande, porque ela não conseguiu matar a Gale, na verdade ela só conseguiu matar na cena do apartamento o namorado da Gale, então temos mais uma morte aí. E assim, como que ela conseguiu jogar aquele homem em grande? Assim, muita gente vai arranjar explicações, eu aposto que nos comentários vai aparecer a explicação, até quero que vocês coloquem nos comentários a explicação do como vocês acham que ela pegou aquele homem em grande, e matou ele, jogou ele. Enfim, eu tenho os meus comentários, já fiz lá no meu vídeo com spoiler sobre isso, mas se vocês quiserem comentar aí a teoria de vocês sobre como ela matou esse cara, coloca lá embaixo. Porém, ela matou ele, não conseguiu matar a Gale, não conseguiu matar a Mindy. Aí, nesse meio tempo, o detetive Bailey acaba matando o terapeuta da Sam na casa dele, rapidamente, foi uma coisa, tipo, muito papum, e eu acho que foi o detetive Bailey, porque uma cena antes ela tinha falado pra ele sobre ir no terapeuta, e uma cena depois, o terapeuta tava sendo morto pelo Ghostface. Nossa, quem deve ter sido? Uau! Foi essa cena, na verdade, que entregou muito o que era o detetive Bailey e o Ghostface. Daí temos a cena do apartamento, que foi uma das melhores desse filme, sem sobrar de dúvidas, onde o Ghostface aparece ali no quarto da Queen, mata a Queen, que ela não morre de verdade, a gente sabe isso um pouco mais pra frente no filme, porém a Queen fica ali jogada no chão, e acaba que a gente vê o Ghostface perseguindo a todos dentro do apartamento, e pode ter sido o Ethan, e também pode ter sido o detetive Bailey. Na minha cabeça, o Ethan não tem força pra pegar a Annika pelo pescoço, e segurar ela contra a parede, e enfiar a faca enquanto segura ela. Não rola na minha cabeça. Falam assim, ah, ele é forte, blá, blá, blá. Não me desse muito essa tal força que ele tem. Eu vi os vídeos dele no Instagram, já me mandaram o Instagram dele, já me mandaram o vídeo dele treinando, mas, gente, é bem difícil. É a nível expert pegar a pessoa pelo pescoço e subir assim, na parede com uma mão só. Então, não rola muito na minha cabeça isso acontecer, né? Mas o detetive Bailey também tem uma barriguinha, uma pancinha ali, e não tem cara que tenha muito músculo. E eu fiquei pensando, será que foi ele? Será que foi o Ethan? Essa cena sempre me deixa nesse questionamento, porque os dois não estavam presentes. A gente sabe que não foi a Queen, principalmente por ela não ter essa força, e também porque ela tava jogada no chão. Eu fiquei nesse questionamento entre o Ethan, que falou que tava ali na aula de economia, se não me engano, e o Bailey, que não tava ali. E também como o Ghostface saiu do prédio depois desse ataque, porque a Tara e o Chad estavam na porta de entrada, não tinha outra saída. Como que ele saiu? Esse questionamento ainda é muito grande. Mas, a gente sabe que o detetive Bailey trabalha na polícia, né? E esse filme tudo é possível. Então a gente finge que eles têm um plano mirabolante, que eles não contaram pra gente, pra fugir dessa cena. Ou, sei lá, o Bailey realmente livrou o filho dele, pode ter sido o Ethan, e aí o Bailey chegou na cena do crime e falou, desce, desce, desce. E aí mandou ele descer. Essa é uma das únicas cenas do filme que me deixa bem confuso sobre quem atacou. Na minha cabeça, foi o detetive Bailey. Mas na cabeça de vocês, foi quem? O Bailey ou o Ethan? Coloca nos comentários que eu quero saber. Então, se foi o Bailey, cuzão, eu vou te bater. E se foi o Ethan, cuzão também eu vou te bater. A Anika foi tão fofinha, gente. Eu sofro até agora. Enquanto isso, nós temos mais uma cena de ataque, antes do desfecho do filme, que foi a cena do Chad sendo atacado por dois Ghostfaces, o Ethan e a Queen. A Kirby, nesse meio tempo, também foi atacada por um dos Ghostfaces, que eu imagino que tenha sido a Queen, porque a gente sabe que o Ethan tava ajudando a Mindy, mas eu não sei como que ele correu tão rápido pra chegar lá no santuário, pra esse último ato. Eu não tento pensar muito no tempo, né? Na cronologia do filme. Eu penso que tudo é mágico. Ele tem um trailer de transporte que levou ele pra lá, ou ele usou realmente a capa do Ghostface como algo pra sair voando. É brincadeira, tá, gente? Não leve a sério. Eu gosto de brincar nos meus vídeos. Mas a gente chega aí, depois dessa cena, onde o Chad é muito esfaqueado, mas no fim das contas, ele acaba sobrevivendo. Então o Ethan e a Queen não mataram aí o Chad. E o último ato acaba acontecendo, onde nós vemos a Sam e a Tara indo pra cima dos Ghostfaces. Onde a primeira Ghostface a morrer é a Queen. A Sam mata ela ali com um tiro na cabeça. E que cena deliciosa. Melhor ainda foi ver os dentes dela todo quebrado, depois da Tara dar uma tijolada nela. Nossa, que cena gostosa. Uma pena que a Queen foi subdesenvolvida, né? Quando vocês verem o meu ranking de Ghostfaces da franquia que eu vou postar, vocês vão ver a posição que eu vou colocar ela. Mas enfim, né? Eu fiquei um pouquinho com dó aí desse desenvolvimento porco dela. Até quero que vocês comentem. Vocês gostaram do desenvolvimento da Queen? E também por falar em desenvolvimento meio básico, a gente também não teve um desenvolvimento tão bom pro Ethan, que também foi uma das mortes aí desse final. Que antes dessa morte, a Sam dá um monte de facada nele. Ele ainda sobrevive, tá firme e forte. Depois disso, a gente vê ali a Tara dando também uma facada na boca dele, girando a faca assim. Deliciosa essa cena, eu adoro. E pra finalizar, quem mata o Ethan é a Kirby. Então a Kirby tem uma mortezinha aí na conta, mas a gente sabe que o último Ghostface que sobrevive sempre é meio sobrenatural, porque levar uma facada na boca e ainda sobreviver é foda, né? Mas ele sobrevive, então eu coloco a morte 1 do Ethan nas costas da Tara. E o retorno do Ethan, que é a morte 2, que geralmente sempre morre 2 vezes, eu coloco nas costas da Kirby. Então a Kirby matou metade e a Tara matou metade. Eu tenho que colocar uma morte nas costas da Tara, porque a tadinha só matou a Amber no filme anterior. Então vamos colocar nessa morte nas costas dela. E pra finalizar as mortes dos Ghostfaces, a gente tem a do Detetive Bailey, onde a Sam coloca a fantasia do Ghostface, vai pra cima do Bailey, esfaqueia ele várias vezes e quando ela vai ali e mata ele, né? A Tara aparece e as duas se olham assim magicamente, tem aquele diálogo só com o olhar, onde a Tara confirma assim pra Sam. Mata, mata ele! Eu não ligo! E aí a Sam vai lá e dá uma apunhalada no olho do Bailey da melhor maneira possível. Que cena gostosa também, hein, gente? A morte dos Ghostfaces sempre é a melhor parte do filme, vamos falar a verdade. Então, no geral, o Detetive Bailey matou aproximadamente umas 6 pessoas, se a gente for pensar que ele foi o responsável pela cena do apartamento onde a Annika morreu, mas se realmente o ataque do apartamento foi feito pelo Ethan, o Ethan acabou matando uma pessoa e a Queen acabou matando uma pessoa, que no caso foi o namorado da Gail. Porque até agora eu acho esse momento inacreditável, a cena até fala sobre os músculos do namorado, então eu fico tipo querida, como assim? Queen, que academia é essa que você tá fazendo? Que eu quero ir lá? Eu faço academia e eu sempre não consigo pegar esse peso que você tá pegando, o que você tá tomando, Queen? Será que eles usam uma droguinha pra começar os ataques? Quero saber. E o último Ghostface que eu tenho que comentar que matou uma pessoa foi o Jason, no caso a Laura, no começo do filme. Então a gente põe 5 mortes nas costas do Bailey, 1 morte nas costas da Queen e 1 morte nas costas do Ethan. E no total, Pânico 6 teve 11 mortes, incluindo as dos Ghostfaces. E vocês tinham contado todas essas? Será que tem alguma morte que eu perdi? Me conta nos comentários, me conta se você concorda com quem matou o King que eu falei, sobre a contagem. Coloca tudo lá embaixo que eu quero muito ler. Adorei gravar esse vídeo. Obrigado pela dica sobre eu gravar esse vídeo. E vamos discutir mais lá embaixo? Então coloca lá. Não esquece de deixar o like se você não deixou. Se inscreve no canal pra próximos vídeos. Um beijo pra todos. Tchau.